O FALAR DO CIRCIO E aí, ó! Dá um alô aí pro YouTube! E aí! Temos no fluxo pesado aí galera, só gente boa, todo mundo louco, dá uma praga, dá um alô aí para a galera aí, salve para a família, dá um alô aí, dá um salve aí moço do grau aí ó, dá um salve aí ó, só o moço do grau nativo aí ó. Dá um salve aí moço do grau aí os meninos aí, os meninos dos motocas tenebrosas, o Rodolfinho, o menino do grau, o Zica do pântano, o Brunão, o Leozinho e o Zica também, o Gabrielzinho derrete, é nóis molequinhos. É nóis então, salve moleque mara, salve derrete, vai seguindo o fluxo aí galera, só gente boa, só os milhozinhos que tá dentro, ó. Vou reclamar pra uma parada no vídeo, a hora que filma ele não dá conta, ó alô isso aí galera, foi de muito tempo, depois de um, foi de muitos anos, resolveu tirar a teia de aranha do corpo e me dar um rolê. Olha lá a cara da mulher, olha lá a cara da mulher, a mulher é Deus que não deixa, olha lá, é a mulher é Deus que não deixa, vai pro YouTube essa parada. Falou meu caro, foi o punido oficial aí da galera aí, que eu dou um trato, é uma revitalização nessa roca. Matheus, Matheus, vou deixar o link aí nesse cristal do bico, demorou é nóis, ô Zius, salveu badia, é monster moleque, de monstros do grau. A gente boa lá ó, dá alô pra lá, alô. Tchau, tchau. O que está doido, tchau, tchau. Se limpa, me faz um bocado. Ô Matheus, 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 Matheus. Ô Matheus. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. A joqueia sofre sozinho. Se inscreva no canal. 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 Só prosperidade para nós. Fui. Se inscreva no canal. E aí